Eu acho que é a minha última Copa do Mundo, eu encaro como a minha última, porque eu não sei se terei mais condição de cabeça, de aguentar mais futebol. Ele sabe que não fez um jogo de todo, de Neymar, que a gente costuma dizer. Ele tem essa autocrítica, ele se cobra bastante, mas só que a cobrança não é de acordo com o que ele faz dentro de campo e sim fora dele. Então ficou uma cobrança muito forte e coisas que não têm nada a ver. Eu passei por alguns momentos aqui dentro, bem semelhantes, principalmente depois da Copa de 2014. Fui taxado aí como chorão, como fraco, como psicologicamente muito fraco e coisa que vai te machucando e coisa que você sabe que você não é, sabe? Então espero que ele não perca essa alegria dele, continue alegre da forma que ele é, porque é um moleque super especial e quando ele tá alegre fazendo a coisa que ele gosta, ele dá conta do recado e desempenha o que ele sempre desempenhou na sua carreira. quer jogar bem, quer jogar bem, vencer jogos, dar passe pra gol, enfim. Então quanto mais ele estiver contente, melhor pra nossa seleção.